As unidades de saúde costumam ficar sempre assim, cheias em Pindamonhangaba, mas até essas poucas cadeiras vazias poderiam estar ocupadas por pacientes que tinham agendamentos realizados, mas não compareceram. Segundo um levantamento feito pela Secretaria de Saúde, de janeiro a abril deste ano, foram agendadas 24.692 consultas, mas 6.477 pacientes não compareceram. Um número que representa mais de 26% de faltas. Entre as especialidades, em primeiro lugar está a nutricionista com 40%, tisiologista com 38%, urologista com 30% e a mesma porcentagem para a pneumologista infantil. Em relação aos exames, os números são semelhantes e a cidade realizou neste ano mais de 15.800 procedimentos médicos e somente 11.922 pessoas compareceram para realizar os procedimentos. Um absenteísmo de 25%. Em primeiro lugar, no número de ausências, está a colonoscopia com 44%. Depois, segue a esperometria com 41% e exames de ultrassonografia tiveram 37% de faltas. Nós temos absenteísmo em todas as especialidades, tanto consultas quanto exames. Então, a gente tem levantada, é um número que nos assusta, porque hoje a gente chega numa média geral de 44% de absenteísmo. A gente tem essa... a perda para o município é tanto financeira quanto também a oferta de vagas. O prejuízo financeiro, porque quando a gente compra vagas, seja de consulta, seja de procedimentos, a gente compra um pacote fechado. Então, a gente tem a disponibilidade do local, do profissional, e a gente paga por isso, porque a culpa foi nossa do paciente não ter ido. Por outro lado, os que são referenciados fora do município, o que pode acarretar é a diminuição da oferta de vagas para o município, devido ao aumento do número de absenteísmo, o que prejudica bastante, porque a fila não diminui, e a gente acaba tendo uma redução dessas vagas. Ainda segundo a secretária, o paciente que não pode comparecer à consulta precisa informar o agente de saúde dentro do prazo estimado. Que entre em contato com a unidade, pelo menos com três dias de antecedência à consulta, para que a gente consiga fazer um novo agendamento. Ele volta, ele vai ter que passar na unidade de novo, ser avaliado pelo clínico, ele vai ter que ter um outro encaminhamento para que ele entre na fila novamente. Ele não vai para o final da fila, porque as filas são por prioridade. Nós temos os atendimentos que são eletivos e os que são urgentes. Então, ele volta para a fila. Alguns pacientes afirmam que já conhecem já esse protocolo de consulta e reforçam o quanto pode prejudicar quem aguarda na fila de espera. Raio-X do joelho e da minha coluna. Basicamente, essas pessoas, elas não sabem ou não têm o conhecimento de onde elas podem fazer o cancelamento. Tanto que está marcado, tem que fazer o cancelamento três dias antes. Eu acho que três dias antes é muito e a pessoa acaba deixando para lá, entendeu? Quando ela vai ver, pô, queria um compromisso, não vou conseguir ir, ela vai lá e vê, pô, tinha que cancelar três dias antes. Eu acho que tinha que ser pelo menos um dia anterior, entendeu? Pelo menos isso. Eu falei assim, eu já precisei desmarcar. Daí, que nem eu fiz o procedimento correto, três dias antes, porque eu via que não ia ter o tempo, né? Eu ia trabalhar. Não lembro exatamente o que foi, mas ou ia trabalhar, ou ia ter algum compromisso, daí eu precisei cancelar. É errado, porque culpa é o lugar de outro, né? Porque às vezes demora um pouco também, a pessoa perde a paciência. Pode esquecer, né? É, esquece. Ou demora muito, está mais grave, vai para o particular, né? Eu acho assim, se você não pode vir, tem outra pessoa precisando da vaga. Até quando eu vim aqui para tentar mudar o dia, entendeu? Daí eu falei para ela, vim aqui, se eu tiver possibilidade de mudar o meu dia da consulta, eu agradeço. Ela falou, não. Ela falou, se caso eu não conseguir vir, eu venho uns dois, três dias antes para avisar que não venho. Porque tem outras pessoas precisando também, né? Passar pelo médico. Então, acho que isso é falta de consideração, né? Falta de respeito com o outro, né? Não pode ser assim, não. Tem que ser avisado, sim.